Maranhão Foram ao cartório, assinaram tudo Na saída o novo patrão deu esparro Ao ex-fazendeiro disse, vá pé Que eu não vou levar a vaqueira em meu carro Comprou terno novo, caneta bonita Três talões de cheque botou na carteira Completou o tanque do carro e saiu Nas ruas rodando e fazendo besteira Parou num bordel e disse às mulheres Vamos para a loja mais cara que houver Comprou roupa fina de grife famosa Joias e sapatos pra cada mulher Algumas boates e salões de dança A noite todinha passou visitando Cerveja e uísque, vinho e tiragosto Para todo mundo sair apagando No segundo dia só foi a fazenda Dizem ao vaqueiro que foi seu patrão Está despedido pra por outro canto Já tenho quem olha toda criação Voltou pra cidade e retirou do banco Novecentos mil e foi pra ribeira Apostou num prado casando dinheiro Mas o seu cavalo perdeu a carreira Na segunda noite meio embriagado Entrou numa casa de jogo que tinha Acabou os cheques, pediu promissórias E jogou perdendo a noite todinha Assim que o terceiro dia amanheceu Pra pagar a dívida de jogo que fez Entregou o carro, penhorou as terras E vendeu o gado todo de uma vez No fim dos três dias No fim dos três dias quando o fazendeiro O fim da história ficou ruim da bola E tanto desgosto morreu enforcado Porque tava a ponto de perder esmola Esse desmantelo que o vaqueiro fez Não cabe perdão e quem quiser saber Do que é que um homem pode ser capaz Entregue dinheiro, caneta e poder Esse desmantelo que o vaqueiro fez Não cabe perdão e quem quiser saber Do que é que um homem pode ser capaz Entregue dinheiro, caneta e poder É que um homem pode ser capaz É que um homem pode ser capaz